A partir deste mês, informações sobre o programa Viaja Mais Melhor Idade do Ministério do Turismo também vão passar a ser divulgadas em agências do INSS em todo o país, além da central telefônica 135 da Previdência Social. A parceria com o INSS pretende aumentar a visibilidade do programa junto ao público-alvo. O Viaja Mais Melhor Idade oferece descontos e vantagens exclusivas em pacotes de viagens e serviços de turismo para idosos, aposentados e pensionistas. Atualmente, o site do programa oferece 80 pacotes em 26 destinos diferentes no país. É só escolher. De Brasília, Ana Gabriela Salles.